Equipa Cristal parabeniza o fundador Tassa Esperança, que consegue organizar atividade de competição desportiva para estudantes Ira. Fundador da Escola Secundária Federal Privada Cristal, Atolia Hirakneba Gemen, que participa em jogo de competição Tassa Esperança na região de Rua Ronaldo, recém todo. E a equipe da Escola Cristal contra a equipe da Escola Secundária Federal Nicolau Lobato, na região de Rua Ronaldo e o Estadio Municipal de Lili. A equipe da Escola participa o fundador Cristal, atolia o fundador Tassa Esperança na estrutura Tômac, que consegue organizar atividade de competição. Eu sou a Xolo, primeiro, parabéns ao Sr. Nilton, que é uma competição formidável, e ao momento, que é preciso reunir a jovens Ira, que é uma competição, parabéns, Baninha, obrigado, Baninha. E também, porque a Ita Timorão, o Dr. Ramutu, que é uma força para Ita, que é uma jovem. E a Ami, nós agradecemos para a Mambuó, que é mais que o ocupado, que é o tempo, que motiva a jovens Ira. A nossa liderança, a Fundação Cristal, a Ami sempre foi a nossa prioridade, para a talenta jovem Ira. Mas tem que não é relativo, mas a Pxai é uma dia, mas a gente tem que ser a talenta, e a gente tem que ser a talenta. A gente tem que desenvolver a talenta, e a Ami agradecer, e a Ita Nema, que é o programa, o diretor de Ita para a talenta, e a Ita Nena continua a manter, educação, e a talenta. A Ita joga futebol, a Ita basquete, a Ita canta, a Ami se busca para a Ita preparar, planos para a Ita Nena. E a Ita Nema, a gente tem que ser a escola, DADER, LOCRAE, sempre ia para alunos, e a Ita treino, a formação, a formação, a Ita é uma formação, mas a escola sempre ia. E a Ita, como a gente tem tempo, para a Ita aprender, a ser maté, mas a Ita talenta, é importante, e a Ita tem forma, a usar a escola. E a Ita, a Ita Nena, a Ita é uma jogadora, a Ita representa a nação. A Ita representa a escola, a nação, e a Aもうi nação, a Inara, não é importante. E Ita, a Ita já traz exemplo para o jovem, se lembrava, se lembrava, se lembrava, se lembra, se lembrava, se lembrava, olChecka, não se lembrava, busboarda, não. Mas o problema, se lembrava, o problema, e sempre é uma pessoa, e sempre obrigada pelo colega Nilton, diretor, até o ministério, ainda é remarkably, ainda é extraordinário. A gente vai para o futuro, a gente vai para o Estado, o setor privado, isso ajuda mal, a gente vai fazer uma atividade para a gente vai fazer. Isso é uma boa qualidade, mas a gente vai fazer muito bem, a gente vai fazer mal, já não é muito importante. E a jogo competição está essa esperança, né? Equipa Escola Cristal, Maxay Campeão, onde ocupa o primeiro lugar. O primeiro lugar ocupa a escola secundária Nicolau Lobato. O terceiro lugar ocupa a escola secundária Colégio Paulo VI. O terceiro lugar ocupa a escola secundária Nicolau Lobato. O quator lugar ocupa a escola doze de novembro becora. O terceiro lugar ocupa a escola secundária Nicolau Lobato. David Gonçalves, Zémen.